Aqui a gente começa a etapa da troca das corrediças, a gente já tirou as corrediças, Renato está preparando aqui a colocação das novas, agora vamos colocar a telescópica e vocês vão ver como que vai ficar bem melhor o funcionamento da gaveta. Aqui vou mostrar um outro reforço que a gente também está fazendo nas gavetas aqui, que não vem de loja, que é outra coisa que pode estar ocasionando aí que o fundo não aguenta. O fundo está solto. Aqui a gente fez um reforço embaixo da gaveta. Isso aqui vai ajudar bastante na hora que você for colocar o peso aqui. O fundo não vai ceder, não vai soltar. Esse reforço também é muito bom para aguentar o peso. A gente está fazendo mais um reforço aqui, mostrando mais um reforço aqui no gaveteiro. Essa trava que tem no meio da gaveta aqui, do gaveteiro. Para que serve essa trava aqui? Um material que é usado na loja. Não que seja um material ruim, mas ele é um material que é mais mole. Então ele pode estar abrindo. Essa trava ajuda bastante. Outra coisa que a gente usa aqui, cantoneira de aço inox. Ela é bem mais forte que aquela de latão que vem com o móvel da loja. Está vendo? Ela é bem mais resistente. E a gente vai estar mostrando mais passos aí de coisas que podem estar sendo feitas no móvel que você acha que perdeu. E a gente consegue recuperar. Mais uma vantagem da corrediça telescópica. Abertura total. Cansar de falar isso. Sempre, em todos os vídeos. A corrediça telescópica é abertura total. Produto de ótima qualidade. Vale a pena colocar no móvel. Mais uma coisa que a gente vai mudar aqui nessa cômoda aqui. As dobradiças. Essa dobradiça que está nesse móvel, ela foi fabricada para fazer 2.500 movimentos. Eu vou trocar a dobradiça para uma dobradiça que faz 30.000 movimentos. Vocês vão ver a diferença até na hora de fechar a porta. Por que você precisa estar procurando um profissional para estar fazendo uma troca de dobradiça? Porque se a gente for ver, a cava do furo, para a dobradiça de 30.000 movimentos, ela é maior. Vou estar fazendo a furação aqui. Se for furar manualmente a peça, posso estar perdendo a porta. Por isso que tem que procurar um profissional em uma marcinaria adequada para estar fazendo esse serviço. Para você não ter o risco de perder a porta do seu móvel. Onde vai ser colocada a dobradiça. A dobradiça foi colocada com sucesso. Essa dobradiça aguenta até mesmo o peso da porta, que é aquela dobradiça de 2.500 movimentos, não suporta. Essa aqui a porta vai ter bem mais sustentação.